Fala rapaziada, mais um vídeo pra vocês, então deixa o like, se inscreve no canal, deixa seu comentário E hoje vamos falar de obra, eu sei que vocês gostam bastante Fiz as gravações no sítio, tô reformando o sítio, já vou passar os vídeos aí pra vocês E vou mostrar o negócio aqui, ó, bem salgado Isso aqui rapaziada, é o orçamento de uma parte da minha casa principal Que eu mostrei pra vocês aí, o projeto no último vídeo A cozinha ficou em R$ 95 mil, só a marcenaria, tá rapaziada? Isso aqui é só a marcenaria Cozinha R$ 95 mil, sala de estar R$ 33.400, home cinema R$ 60.500 Só a marcenaria, sem poltrona, sem tela, sem nada E o closet, marcenaria R$ 291 mil, R$ 300 mil só o closet Ficou salgado, né? Isso aqui ainda tem a outra parte da casa ainda Pô, só de marcenaria aqui já tá indo meio milhão, só nessa parte Só do resto da casa, que tem marcenaria também Aí eu fiz orçamento também no sítio Que vai passar o vídeo pra vocês, como que tá o sítio Pra mim terminar de gramar ele Porque o sítio é só metade gramado, o resto é terra E aí só pra mim gramar o sítio e colocar uma murta lá Uma cerca viva, ficou R$ 160 mil, rapaziada Porque é 7 mil metros de grama E é grama pra parte aberta e grama pra sombra, né? Aqui embaixo nos pés de manga, que é uma grama que pega em sombra Ficou R$ 160 mil, ficou salgado Nesse sítio aí, rapaziada Fora o valor que eu comprei, o valor que eu paguei em ele Eu já gastei uns R$ 700 mil nesse sítio Eu já fiz reforma, ou mais, não, já foi mais Tudo que eu já gastei na área gourmet, fazendo Foi mais, ó, só de peixe e de fruta eu gastei quase R$ 200 mil Comprando peixe pra botar na vagoa e fruta Teve um vídeo aí, que tá aí no YouTube Que eu comprei um monte de pé de fruta grande Vocês assistiram, né? Nessa remessa aí, eu gastei R$ 40 mil Nesses pés de fruta Só que a gente entrou com um processo agora contra essa empresa Porque eu gastei R$ 40 mil nos pés de fruta E morreu todos E eu tenho um contrato e o cara falou Massa se morrer qualquer um, eu reponho pra você Fica tranquilo Só que eu paguei o frete de dois caminhões, rapaziada Pra eles economizar, eles colocaram tudo dentro de um caminhão Todas aquelas frutas dentro de um caminhão E o que aconteceu? A gente teve que cortar a raiz Pra caber tudo no caminhão só Cortou a raiz Não sobreviveu nenhum Mas já tem quatro meses que eles estão me enrolando Falando que toda semana vem repor Não, semana que vem eu vou repor Semana que vem eu vou repor E eu na paciência, esperando, esperando Já tem quatro meses, nada E agora a gente entrou com um processo Porque a gente tem, é ganho, não tem nem o que falar Tem todas as provas Tem vídeo no YouTube, tem tudo E é isso, tem as conversas no WhatsApp E aí já estou vendo com outra empresa Pra mim comprar novamente E deixar o processo rolar lá E eu pegar meu dinheiro de volta Fechou? Então é isso, rapaziada Eu vou deixar aqui na tela também O orçamento da grama aí 160 mil Pra grama tudo Ficou pesado Mas eu vou ver o que eu faço Porque eu já estou Vai acontecer aí Vai passar o vídeo do sítio Aí vocês vão entender mais ou menos Como que Eu vou mostrar o sítio como era antes A parte da área gourmet como era antes E já vou botar uma parte da área nova Como que está Pra vocês entenderem Eu quero deixar um sítio bem top Bem bacana Por isso eu quero gramar tudo Todo o restante Fazer um negócio bacana Fechou? Então deixa o like aí Se inscreve no canal E Semana que vem tem novidade Semana que vem vocês vão gostar dos vídeos Fica atento aí Que semana que vem vai ser uma parada diferenciada Fechou, rapaziadinha? Fala, rapaziada Olha aí Jabuticaba aqui no sítio tapocando Estou fazendo a obra aqui no sítio Mandei derrubar tudo Olha aí o tamanho da serragem que está fazendo Está aí Mandei 10 metros aqui, olha lá Mandei derrubar o sítio Derrubando tudo Cheio de manga Manga vai encher demais Aí Mandei fazer uma área gourmet nova Piscina nova Tudo novo Do zero Aí já derrubou essa parte aqui Derrubando tudo Deixa eu ver aqui Foi um dinheiro alto, hein, rapaziada? Fora o valor que eu paguei no fico Foi quase um milhão aqui em reforma Em coisa, em gasto Só em pé de fruta Aqui foi mais de 100 mil Que eu gastei Está fazendo aqui, olha Estubulão novo Está vendo? Fazer estrutural Derrubando tudo Quero fazer uma casa moderna Moderna não Sítio novo Olha, piscina quebrei Mandei fazer tudo Está desmontado, tá? Tem muito ombrelone Muita cadeira de sol Comprei tudo Mas aqui dá uns ventos aqui Rodopia Explodiu até o Ele levantou a mesa de vidro Quebrou Olha lá A garça A garça É que eu vou reformar Vou tirar esse piso aqui da piscina Que ele está cheio Está cedeu, tá vendo? Eu vou botar tudo mármore E vou construir uma área gourmet aqui Vou botar churrasseira E um banheiro Uma mesinha aqui Porque fica distante, né? A área gourmet lá A piscina aqui não fica tão Tão bacana Aqui a gente tem essa área de piscina Aqui a gente tem um campo de futebol Olha a gourmet nova Fazer que a churrasqueira era lá em cima antes Longe da piscina não presta Dei fazer aqui, ó Banheirinho Tem uma ilhazinha aqui Dei uma ilhazinha Dei uma churrasqueira ali Geladeira, etc E vou mandar a gramar tudo O resto que falta também Fiz esse campinho de areia ali E tem o campo aqui de gramado De futebol Só de pé de fruto aqui Foi uns 100 conto De peixe foi uns Gastei de peixe aqui uns Mais de 40 mil em peixe Essas duas lagoas aqui Tem todo tipo de peixe do mundo Vocês vão imaginar Tendendo essa lagoa aí E soltando todo tipo de peixe Não neguinho, descarado Aqui eu tô fazendo um fogo de chão Tempo frio Olha o campo Ainda tá fazendo acabamento Aí taca fogo ali Todo mundo senta ao redor Aqui, ó Taca fogo Já foi Aqui vai revertir ainda A casa aqui tá derrubando ainda Construído zero de novo Os galos aí, ó Aqui eu vou mandar derrubar Vou fazer um celeiro bonito Entendeu? Aqui eu vou mandar a gramar essa parte Só de grama aqui, rapaziada Vai mais de 70 mil O metro da grama tá 25 reais Aqui vai uns 3 mil metros 3 mil vezes 25 75 e tal Aqui eu plantei esses tempos, ó Pé de ceriguela Pé de jaca, tá vendo? Aí como deu uma chuvinha Começou a crescer Aí aqui eu quero gramar tudo Que o sítio vai ter Esse terreno todo aqui é meu, entendeu? Tudo que você está vendo aqui é meu Só quero gramar isso tudo aqui, ó Essa parte lá, até lá em cima Gramar tudo Pra ficar bacana Vai dar manga demais, hein? E aí que eu quero derrubar isso tudo Deixar tudo gramado Eu vou fazer um celeirinho lá pra baixo Entendeu? Pras galinhas Uma casinha pros patos Pras galinhas E é isso E aqui, qual que é o intuito aqui? O intuito aqui é fazer uma propriedade dos sonhos Um recanto da paz Entendeu? Um recanto da Da tranquilidade Pra ficar com a família de boa Eu sou um cara que gosta de mato De paz Tá ligado? Ficar na tranquilidade Eu tenho que mandar ver Arrumar essa lagoa Parece que ela estourou Tá minando água por fora E aqui corre um córrego Tá ligado? Dentro do sítio todo Isso aqui tudo é um córrego Até lá embaixo Aí tem traíra dentro ali Agora aqui tem todo tipo de peixe Que vocês imaginarem Tem aqui, viu, rapaziada? Já peguei uns peixe grande Aqui, viu Vou botar umas fotos Uns vídeos aí Se eu achar aqui Alguns peixes que eu já peguei Já peguei peixe de mais de 10kg aqui Peixe é um gigante Aí corre água limpa No sítio inteiro Tá vendo? Olha, tudo água limpa Nascente Fica bacana demais E o que tem aqui É pé de manga, hein, rapaziada? Esse aqui é pé de cajamanga Aí eu quero gramar isso tudo aqui Tem que ver por causa da sombra Dos pés de manga, né? Aí tem que ver Que tem lugar que não dá Isso aqui tudo eu vou derrubar Vou deixar tudo gramadinho Essa casinha que tem mais de 100 anos Essa aqui, ó Pão de pé de manga Essa casinha aqui, ó Tem mais de 100 anos Vou mandar reformar ela Deixar ela antiga Mas reformadinha Aí A casa da minha avó era assim Tramela assim na janela, tá ligado? Só que é das antigas da roça Tá ligado A gente guarda as rações dos bichos, né? Galinha, peixe Alguns equipamentos Tem que ter, né? Aí Aqui os carrinhos de grama Tem que ter Só que foi 7 conto Carrinho de grama Manter um sítio organizado É caro, fi Aqui tem Raçadeira Motosserra Tudo isso é Vai dinheiro Não vale a pena o investimento Não tem retorno financeiro Mas tem um retorno Tipo de Prazeroso Vou mandar reformar ela em breve Pesão de novo Vou carregar Tchau Tchau Tchau